Boa noite. Boa noite. É difícil, impossível mesmo, talvez seja dizer o tamanho das sequelas que a gente vai ter que encarar num futuro próximo. E o que fazer para se proteger? O entrevistado de hoje do Roda Viva é o professor Luiz Gonzaga Beluso, sabidamente uma das pessoas muito ouvidas pelo Palácio do Planalto em matéria econômica. Daqui a 30 segundos. O professor Luiz Gonzaga Beluso se formou em Direito. Mas seu nome é identificado com os temas da economia, um assunto que ele sempre acompanhou com lupa e que, como a gente sabe, está em evidência agora. É a força do tsunami financeiro que, dizem os entendidos, acontece uma vez a cada século. Bolsas instáveis em todo o mundo. Bancos e financeiras quebram ou agonizam em vários países. O preço baixo do petróleo provoca queda na produção. Na Europa, recua a produção de bens duráveis, como carro. A Inglaterra sofre com a ameaça de recessão após o anúncio de redução do produto interno bruto do país. Islândia e Ucrânia recorrem ao FMI para buscar crédito. Nos Estados Unidos, empresas estudam fusões para se livrar da crise e os preços das casas sofrem forte queda. No Japão, empresas reduzem as projeções de lucro com o iene se valorizando em relação ao dólar. E a China lança pacote e investe na demanda interna. No Brasil, enquanto a Bolsa de Valores despenca e o dólar seguem em alta, governo e Banco Central atuam para tentar blindar a economia brasileira da crise financeira mundial. O BC injeta dólares no mercado para segurar a moeda americana. As empresas que especularam e apostaram no dólar baixo enfrentam problemas e o dólar valorizado já repercute também nos gastos dos brasileiros no exterior. Mas o brasileiro segue com tendência de consumo, mesmo com bancos e financeiras reduzindo fortemente a oferta de crédito. O governo avalia comprar bancos e financeiras em dificuldade e acena com a possibilidade de continuar garantindo o fluxo de crédito para setores importantes, como a indústria automobilística. O BNDES diz que vai tomar medidas para manter o mercado da construção aquecido e a Caixa Econômica Federal poderá comprar empresas de construção em dificuldade. O governo admite também cortes no orçamento. Em meio a toda essa crise, nesta semana, o Conselho de Política Monetária do Banco Central toma uma nova decisão sobre o que fazer com a taxa de juros. Luiz Gonzaga Beluso atua na área econômica e influencia as diretrizes do país há algum tempo. Ele foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda na década de 80 e tornou-se um dos pais do Plano Cruzado, em 1986. De 1988 a 90, assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Relações Internacionais do governo paulista de Orestes Quercia. De família italiana, Beluso herdou do pai a vontade de fazer advocacia e a paixão pelo Palmeiras. Além de um torcedor, Beluso já disputou a presidência do clube, onde atualmente ocupa o cargo de diretor de planejamento e prepara os cenários financeiro e econômico de longo prazo. Ele foi também responsável pela parceria que o Palmeiras assinou com a Parmalat na década de 90, que rendeu conquistas para o clube. Luiz Gonzaga Beluso é professor da Universidade de Campinas e da Faculdade de Campinas e em 2004 recebeu o prêmio Jucapato como o intelectual do ano. Articulista escreve em jornais e revistas onde apresenta o seu ponto de vista sobre a economia, além de presidir o Conselho da TV Brasil, TV pública recém-lançada pelo governo Lula. Para entrevistar o professor Beluso estão aqui conosco o jornalista Luiz Nassif, diretor da Agência Dinheiro Vivo, blogueiro e comentarista do Jornal da Cultura, Leandro Modé, editor-assistente do Caderno de Economia do Jornal Estado de São Paulo, Raquel Balarim, editor especial do jornal Valor Econômico, Sérgio Malbergier, editor do Caderno Dinheiro do Jornal Folha de São Paulo. A Carmen Amorim, que é repórter aqui da TV Cultura, é a voz também hoje do nosso telespectador. Ela faz para o professor Beluso as entrevistas mandadas por vocês. Temos também a participação do Paulo Caruso, do nosso Paulo Caruso, e a participação de três usuários do comunicador Twitter, que permite a troca de pequenas mensagens via celular e e-mail. Eles põem na internet comentários sobre a entrevista de hoje. Para ver o que eles estão escrevendo, basta acessar os endereços que estão aparecendo aí na tela. O Roda Viva também está no Twitter para nos seguir. Basta clicar em follow no endereço twitter.com.br. Professor Beluso, boa noite. Obrigada pela sua presença. Professor, essa semana é uma semana de juros, né? Banco Central americano, Banco Central brasileiro. Acho que na quinta-feira que vem, Banco Central europeu. O presidente Jean-Claude Trichet já anunciou hoje que possivelmente diminui os juros europeus também na semana que vem, porque as commodities estão caindo, os preços estão caindo. Aparentemente, os medos da inflação estão menores. No Brasil, o país dos juros reais mais altos do mundo, se alternando aí raramente com a Turquia, eu acredito que uma das coisas que mais preocupa o nosso telespectador, o nosso público, é o nível dos juros, tanto na ponta do empréstimo, quanto na ponta do investimento. Não sei se dá para a gente dizer hoje para eles qual o investimento seguro com essa história aí, essa mania que vem de uns anos, aliás, se tornou norma mesmo, os fundos são forçados a fazer isso, da marcação ao mercado. Quando tem um pequeno tsunami só no mercado, as cotas dos fundos baixam. É complicado explicar aqui a razão técnica. O que dizer para essas pessoas, como se proteger durante esta crise que já chegou aos emergentes aqui no Brasil, tanto na ponta do investimento, quanto na ponta do crédito? Olha, eu tenho visto que tem gente que está mais assustada do que provavelmente deveria. Isso que eu estou dizendo no Brasil. Tem gente lá fora que botou seu dinheiro no hedge fund, e eles estão, na verdade, liquidando rapidamente as posições. Esse é o momento dos hedge funds. Eu estava ouvindo hoje um comentarista, ele dizia que quando a situação é essa, você não vende o ativo que você quer, mas você deve vender o ativo que você pode, ou seja, aquele que é mais líquido, porque o ilíquido o cara não compra. Então, nós estamos com o risco agora no mercado internacional de ocorrer esse fenômeno da desalavancagem mais rápida dos hedge funds, que muitos deles estão sofrendo prejuízo. Agora, aqui no Brasil, na verdade, o mercado financeiro, por incrível que pareça, por conta das várias crises que nós passamos, o mercado é mais regulado. Você tem menos, por exemplo, as operações fora, as operações de balcão. Elas são poucas, às vezes elas são poucas e fatais, como essas que foram feitas por certas empresas que jogaram nessa hipótese de valorização no real, com contratos bastante assimétricos, que eu brinco com os meus amigos, que é do tipo, pague dois e leve um. Então, isso foi uma exceção quase, porque eles fizeram isso fora da bolsa, da BMF, onde você tem, na verdade, uma clearing, você tem responsáveis pela colocação de margens, etc. O Brasil é muito mais regulado. Então, é claro que a marcação a mercado, ela tem essas implicações. Aliás, é uma grande discussão hoje, nos países desenvolvidos, sobre a conveniência de se manter a marcação a mercado quando se tem uma crise desse tipo. Por quê? O fato é que ela assusta, a cota do fundo cai e o sujeito está com menos patrimônio naquele momento. Em princípio, exatamente. Em princípio, quando essas flutuações são muito extremas, a discussão é a seguinte, você teria que suspender a marcação a mercado e avaliar os ativos pelo seu valor patrimonial, pelo seu valor histórico. É uma questão. Em 2002, muito daquela agitação foi aquela decisão de marcar a mercado. Foi por conta da decisão de marcar a mercado. Então, hoje é uma discussão importante entre os especialistas. São muitos os artigos que saíram durante a crise recomendando que se evitasse a marcação a mercado para impedir exatamente que isso aprofundasse a crise e suscitasse a fuga dos investidores mais rápida dos fundos. Mas, professor, daí o senhor acha que no momento em que a gente tem uma situação boa, aquilo ali está marcado a mercado, está com o preço que vale se for liquidado, se for vendido. Mas no momento da crise, aí não. É uma boa pergunta. O problema é que no momento da crise, os mercados perdem completamente a capacidade de precificar corretamente. Assim como também você teria que ter instrumentos para impedir que os mercados exagerassem na precificação dos ativos, como aconteceu recentemente. O que... Diga. Eu queria uma questão anterior a essa. Afinal de contas, nesse momento, as pessoas devem poupar ou elas devem gastar? Porque hoje, por exemplo, o presidente Loh falou que as pessoas deveriam gastar. Numa situação de... Vou responder para você com muita clareza. Numa situação de crise, as pessoas deveriam gastar. Mas elas não conseguem decidir isso, elas individualmente. Porque o processo de desalavancagem, o processo de fuga dos ativos privados, que é o que acontece agora, induz as pessoas a pouparem. Por exemplo, as famílias americanas que têm uma dívida sobre a renda disponível de 140%, elas tendem a poupar, se elas puderem, porque elas podem também ser poupadas pelo movimento geral da economia que a jogará no desemprego. Ou a jogará no salário-desemprego. Então, o problema é que você, numa situação como essa, em que a desmontagem de posições é mais ou menos generalizada, os indivíduos não conseguem tomar uma decisão, digamos, seria racional que elas gastassem para impedir que a economia sofresse o desaquecimento que está sofrendo. Mas elas não conseguem decidir, porque do ponto de vista individual, o que é racional, é poupar. Mas, Beluso, então, vamos tentar jogar para o Brasil isso aí. Quer dizer, do ponto de vista racional aí, o ideal seria que a economia global tivesse um arranjo sem protecionismo, porque o protecionismo pode, as soluções individuais podem aprofundar a crise. Mas, objetivamente falando, você tem a França querendo criar fundos soberanos para proteger as suas empresas, você tem a China criando proteção aí para a sua indústria têxtil, você tem o próprio Estados Unidos resistindo a regular mercado financeiro, porque é onde está o predomínio dele. A posição brasileira de tentar jogar para o mundo melhor aí não é muito tópica, não? É, você está colocando aqui, numa situação como essa, cada um tende a assumir uma atitude racional, do seu ponto de vista, mas irracional... É ruim para o todo, mas você não vai mudar o todo, né? É racional, e nós não temos essa capacidade. Então, essa reunião que foi convocada agora, dia 15, 14 e 15, nos Estados Unidos, supostamente é uma reunião que pretende coordenar essas decisões. Eu diria, desculpe, que nesse momento é muito perigoso você agir de acordo com os seus próprios interesses. O Keynes dizia no NWSF, que não é razoável supor que a defesa do próprio interesse se leve à constituição, à formação daquilo que possa se chamar o interesse geral. Então, nós estamos assistindo isso in vitro, nós estamos assistindo isso, assistindo um pouco assustados, não é verdade? Por isso que é preciso que haja alguma instituição não mercantil, no caso, o Estado, que é, na verdade, se apropria de uma parte da renda mercantil através dos impostos e que tem mais liberdade através do seu banco central. A sua capacidade de endividamento, da sua capacidade de gasto, é preciso que alguém jogue esse papel que os indivíduos ou os entes privados não são capazes de jogar. Isso é verdade para os entes privados, instituições, bancos, empresas, em cada país, e também é verdade para a economia global. Se cada país, por exemplo, a China resolver aumentar o seu protecionismo, proteger o seu mercado interno, o que ela vai causar e não colaborar, digamos, com essa coordenação, ela pode gerar situações desagradáveis. Assim como se os Estados Unidos, eu não creio que os Estados Unidos se inclinem pelo protecionismo, porque a gente precisa lembrar que, em 1929, eles pregaram no mundo a chamada tarifa smut-halen, que quebrou o resto, e ainda fizeram desvalorizações competitivas. A Libra se desvalorizou em 1931, os americanos responderam em 1933, e aí foi uma guerra de desvalorizações, que foi um desastre. O Sérgio quer fazer uma pergunta? Sérgio, desculpe. O senhor acha que o governo Lula está agindo bem nessa crise? Ou o senhor acha, por exemplo, que o governo demorou a compreender a gravidade da crise no Brasil? O presidente Lula ficou durante muito tempo dizendo que isso seria apenas uma marola aqui no Brasil, que a crise era dos países ricos, não era dos países emergentes, principalmente do Brasil. O senhor acha que houve um atraso na ação do governo num momento tão crítico da economia? Eu acho que a percepção dessa crise, ela foi lenta por parte de todos os governos, a começar dos governos dos países centrais. Porque, cá entre nós, na hora que o Bernanke e o Poulson perceberam que a coisa estava indo para o vinagre, eles ainda tiveram a infelicidade, digamos assim, de deixar com que o Lehman Brothers quebrasse, assumindo uma atitude claramente ideológica. É muito difícil você antecipar a ferocidade, a virulência de uma crise como essa. Todos nós que acompanhamos esse fenômeno, e muitos, na verdade, sequer perceberam que estava se gestando uma crise, vamos dizer a verdade, e tem muitos deles que falam, não, o governo demorou, mas o cara também não percebeu. Em janeiro, em janeiro já tinha alguns pontos que o próprio Departamento Econômico do Banco Central já tinha levantado. O primeiro é que você teria gradativamente uma percepção de risco maior dos mercados mundiais, tornando mais difícil financiar aí o balanço de pagamentos brasileiro. O segundo, que aquela apreciação do câmbio reverteria rapidamente o saldo em transações correntes, viria um déficit em transações correntes, com mais dificuldade de financiar. E mesmo assim, o Banco Central e o Copom entraram numa dinâmica de apreciação cambial aí terrível. Então, aí você tem um erro de apreciação, um erro de avaliação. Porque não é em janeiro. Na verdade, a crise já estava se desenvolvendo a partir de 2007. Para quem acompanha isso de perto, estava claro que você estava caminhando, já começaram a se movimentar de maneira perversa o preço das casas, a perda de valor de alguns ativos originados no crédito imobiliário, começaram a sofrer desvalorizações. O crédito começou a ficar muito difícil. Você olhava a relação entre a taxa de juros do euro mercado e a taxa de juros de um título do Tesouro, que é chamado TED, que é um indicador precioso, porque ele mostra que há uma recusa dos bancos em emprestarem, entre si. Quanto mais para emprestar para terceiros. A crise de crédito já estava sendo gestada. O que, na verdade, talvez tenha induzido a uma apreciação equivocada do Banco Central é o fato de você ter tido choque de commodities. Agora, o choque de commodities era claramente um choque, digamos, financeiro. Você transformou as commodities em ativos. Foi uma espécie de último estrilo, como se diz em italiano, último estrilo da especulação. E as pessoas diziam, não, mas os chineses é que estão conseguindo. Eu imagino que os chineses devem ter se empanturrado. Devem ter comido o adoidado, consumido o petróleo de uma maneira devastadora. Não, é que, na verdade, houve uma mudança já das posições nos mercados de ativos relacionados com os empréstimos hipotecários e outros empréstimos, porque a securitização se deu em vários campos. Se deu no empréstimo automobilístico, se deu no empréstimo para os fundos de estudantes, etc. Eles securitizaram tudo, sempre com a mesma lógica. Quando isso começou a murchar e começou o processo de alavancagem, muitos dos radiofantes correram para as commodities. E tinha muita gente que dizia que não, que aquilo era fruto do desequilíbrio entre oferta e demanda. Muito difícil, e realista supor que aquilo fosse desequilíbrio entre oferta e demanda. Mas, professor, o erro foi ter subido a taxa de juros? Quer dizer, foi ter subido a taxa de juros e ter atraído mais dinheiro nesse momento do país? Porque nós pegamos um rabo de... Veja bem, você teve várias bolhas, várias bolhas nesse... Uma inflação de ativos com aspectos variados no mundo inteiro. Todas as moedas se valorizaram, todas. Sobretudo aqueles países que mantiveram o seu diferencial de juros mais elevado. O real se valorizou mais, até porque, e isso ajudou, digamos, a Bolsa Brasileira, ajudou a aquisição de títulos brasileiros por estrangeiros. Veja que hoje a taxa dos títulos longos está subindo rapidamente. Já está em 17%, 18% dos longos. Por quê? Porque há uma desmontagem de posições nos longos e na Bolsa e o pessoal está se mandando, o que pressiona o câmbio. Pois é, professor, quando... Sérgio, eu preciso fazer um intervalo. O Roda Viva vai fazer agora um intervalo. Nós estamos sendo acompanhados hoje por três twitteiros que estão pondo na internet os comentários deles sobre o programa. Tiago Doria, que é blogueiro, Tiani Loureiro, gerente de comunicação digital e corporativa, e Leandro Gabriel, consultor em finanças. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho. Nós continuamos com o Roda Viva, que hoje entrevista ao vivo o professor Luiz Gonzaga Beluso, um dos assessores pessoais em matéria de economia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Professor, eu queria voltar um pouquinho para a história da vida real das pessoas ali, do cotidiano das pessoas, na ponta do crédito. A gente sabe, repetindo um pouco, que quarta-feira agora, depois de amanhã, o Banco Central está criando aí grande expectativa. Talvez, talvez ele diminua um pouquinho a taxa de juros real mais alta do mundo, mas talvez a mantenha no nível em que está, que é altíssimo. O que as pessoas, em matéria de crédito, podem fazer? As que estão pensando em tomar dinheiro emprestado, vem aí, por exemplo, o Natal, compra-se a prazo, não se compra a prazo, procura-se evitar. Os prazos estão sendo visivelmente encolhidos, principalmente pelos financiadores de automóveis. O repasse, como a gente sabe, da queda dos juros é sempre muito mais lento até chegar na ponta do consumo. O que o senhor pode aconselhar as pessoas a fazerem em matéria de crediário agora no fim do ano, no meio dessa confusão toda financeira? Olha, eu acho que as pessoas têm que se dirigir ao banco ou aos seus financiadores e tomar o crédito de acordo com a sua capacidade de pagamento. Não é que também as taxas de juros brasileiras tenham ficado muito mais altas, impeditivas. O problema maior é a dificuldade dos bancos em recuperarem a sua capacidade de oferecer o crédito. O que você teve foi um travamento, primeiro no mercado, isso é um fenômeno universal, primeiro no mercado interbancário, que está difícil de descongelar. O Banco Central tomou as decisões corretas, que foi a de reduzir o compulsório. Nós tínhamos também um compulsório muito alto, bem mais alto que a média mundial. Nós tivemos, portanto, a oportunidade de liberar esses recursos e permitir que o crédito flua. Há uma discussão em geral, o que o governo deve fazer para empurrar esse crédito para a ponta, porque ele ainda não conseguiu fluir para a ponta. O governo tem, muitos governos estão procurando dar garantias para essas operações, para que, na verdade, os bancos se sintam confortáveis e continuem, como diz um economista holandês que mora na Inglaterra e que foi do Comitê de Política Monetária, é preciso que o Banco Central funcione como contraparte universal dessas operações. Isso te dá, não no Brasil, mas no mundo inteiro, qual é a gravidade da situação. O governo precisa envidar todos os esforços para impedir que o crédito trave, porque, se o crédito travar e ficar muito tempo bloqueado, a economia, dentro de pouco tempo, a economia real das pessoas, essas que você está falando, as que vivem de salário e que tiveram um ganho real de salário aqui atrás, estão empregadas de maneira mais formal. Isso está sustentando a demanda aqui ainda. Mas, se você demorar muito tempo para que o crédito destrave, certamente a economia começa a desacelerar e apontar para baixo. E aí você tem um processo desagradável, acumulativo, de perda de emprego, perda de renda, e depois dificuldade maior para conseguir o crédito, porque já é difícil, nesse momento, você conseguir o crédito quando você está empregado. Quando você estiver desempregado, vai ser mais difícil ainda. O Bruno, já tem quase um consenso aí, uma parte relevante do pensamento econômico, é que o Estado vai ter que entrar como um estimulador da economia. Eu pergunto para você. O Estado, ele tem a parte fiscal, que vai estar em queda o ano que vem aí, até por conta de imposto de renda pessoal jurídica e queda de atividade econômica aí. Tem o compulsório, que é muito alto, que nem você colocou, que tem que dar um bom espaço. Tem as reservas cambiais, que se tentou criar o Fundo Soberano, e tem a emissão de moeda também. Por onde quiser? Você acha que vai haver recurso suficiente para o Estado segurar o PIB aí, em uma faixa de uns 3%, 4%? Olha, eu acho que o Brasil tem condições de fazer isso, até porque, entre os países, vou tirar fora a China, entre os países emergentes, é que tem a situação fiscal melhor. Tem um superávit primário de 4,3%, que era recomendável quando a economia estava, até devia ser mais alta, no meu ponto de vista, quando a economia estava muito aquecida. Mas o ministro Antiga fez, conseguiu um superávit bastante razoável. Se comparar com outros países, é uma diferença enorme. E se, na verdade, o choque recessivo for muito pesado na economia, ela começar a deslizar, o governo tem que reverter a política fiscal. Senão, você vai fazer o que muita gente fez na crise de 1929, tentando fazer equilíbrio fiscal, e muitos subindo os juros, ficando no padrão ouro, quando os outros fizeram, os Estados Unidos, sobretudo, fez tudo ao revés, saiu do padrão ouro, tentou, ou com a política fiscal do Hoover, o que eles achavam um pouquinho conservadora demais. Mas a política monetária, o chip money, sim, o Roosevelt fez com grande desembaraço. Até fez empréstimos diretos da corporação de reconstrução financeira para as empresas. Você pode chegar a essa situação? Pode chegar. E aí você não pode bobear. Você tem que fazer com que o crédito comece a correr pelos canais competentes, senão a economia chega a um ponto em que não é mais reversível. Nós não estamos, como dizem, de ser alguém, isso não é uma piada. Isso é uma situação muito séria. O Sérgio também quer fazer uma pergunta. Então, não é possível você manter a ideia de que a situação fiscal, o regime fiscal que você quer, é aquele do período anterior. Você tem que mudar, porque senão você vai estar jogando a favor da recessão. Professor, o senhor estava falando antes dessa saída de capitais estrangeiros do Brasil, de investidores estrangeiros, hoje dito especuladores. Quando esses estrangeiros vieram ao Brasil, no ano passado, quando teve a febre de IPOs, abertura de capital das empresas na Bolsa, foram esses estrangeiros que garantiram o sucesso desse mercado de capitais brasileiro. E, na época, ninguém os chamava de especuladores ou os xingavam, como hoje muita gente, inclusive, no governo faz. Afinal, esse capital que veio, que agora vai, ele é bom ou ele é ruim? Porque ele, quando ele estava vindo, ninguém estava reclamando dele. Só está se reclamando agora que ele está indo embora. Sérgio, essa palavra especulador ou especulação tem uma conotação negativa, mas, no capitalismo, toda decisão é especulativa. Quando você pretende construir uma fábrica, você está especulando a respeito dos rendimentos prováveis daquele empreendimento, descontados a taxa de trás da valor presente. Você está fazendo uma especulação, porque esses rendimentos, você não sabe se eles vão se realizar efetivamente. Vamos supor que você está investindo agora e o teu concorrente está investindo com uma tecnologia melhor e vai capturar a receita que você imaginava. Então, toda atividade é especulativa. Isso, para mim, não tem uma conotação negativa. Então, é claro que havia uma especulação, diante, por exemplo, de certas informações que o mercado ou o governo davam, os investidores tomaram suas decisões. O governo deu uma informação, olha aqui, venha para cá que minha taxa de juros está muito convidativa, ademais, você, além dos juros, vai ganhar a valorização da moeda. Eles todos vieram muito prazerosos. Hoje, eles estão especulando de uma maneira diferente. Eles acham que, durante a crise, a insegurança aumenta e, portanto, eles devem correr para a moeda reserva ou para os títulos do governo americano, que é a mesma coisa. Em ambos os casos, você tem, especula sempre, a decisão é especulativa. É claro que o que a política econômica procura fazer, e durante muito tempo se procurou, é você estabelecer certos limites para prender a especulação numa senda que permita que ela seja virtuosa, digamos, que ela se concentre na construção de nova capacidade, que você gere emprego. Essa é um... De que bolso ele esteve? Professor... Qual bolso? De bolso nenhum. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já, já. O Roda Viva está entrevistando hoje o professor e economista Luiz Gonzaga Peluso, que gosta, parece, tanto de futebol quanto de economia, ou mais de futebol que de economia, professor? Muito mais de futebol. Então, vamos lá. Essa crise já está afetando o futebol mundial, os cachês, os valores dos jogadores, os patrocínios. No passado, você já teve um número baixo de transferências da América do Sul, que é uma fornecedora de jogadores. Para a Europa, isso já reflete um pouco a situação financeira mais... E os valores dos rapazes vão cair. E, no caso de muitas transferências, está sendo pago a prazo, quer dizer, não é cash. E aí, como é que fica? Será que a gente tem chance de ver alguns dos nossos craques, pelo menos, de volta, ou não vai chegar tanto? De volta vai ser difícil, porque, com a desvalorização do real, vai ficar muito caro você pagar os salários parecidos com o que eles recebem lá. Ou você, digamos, repatriar os jogadores. Agora, há vários jogadores que estão jogando em clubes brasileiros e cujo valor de empréstimo ou de transferência vai ficar mais alto. O Palmeiras, nós temos mesmo um caso um pouco angustiante do Kleber, que não sei se nós vamos conseguir renovar o empréstimo, mas que é um jogador importante para o clube. O empréstimo? Renovar o empréstimo? É. Porque o Kleber é um jogador que era do São Paulo, transferiu-se para o Crane. Ah, empréstimo, desculpa. E ele foi emprestado para o Palmeiras. Nós vamos ter que pagar uma certa contínua. A gente sabe que esse circuito de fundos offshore, toda essa lambança que teve no plano internacional, um dos pontos aí de dinheiro meio estranho... Era uma bolha no futebol. É a bolha no futebol. E era esse mercado de transações meio nebulosas aí. Bastante. Foi afetada por essas ações dos Estados contra o crime organizado e tudo? De alguma maneira, afetou esse submundo? Não das transações oficiais, mas todo esse processo que havia de subfaturamento. Você tem muito superfaturamento, preços exagerados, ou, às vezes, preços irreais. Basta ver o que aconteceu na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra? O futebol inglês, muitas vezes, o fenômeno que deixa preocupados os ingleses, o futebol inglês está ocupado por estrangeiros, pelos russos, que participaram da brincadeira da privatização russa, todos eles ex-burocratas do Estado. E gostavam de futebol. Muito. Adoravam futebol e gostavam mais de dinheiro. E os ingleses estão preocupados, porque até a liga inglesa já está sofrendo uma influência. Vários artigos do Guardian mostraram essa preocupação. Agora, o Manchester City foi comprado pelo... Quarty. Pelo Quarty. Manchester City por 500 milhões de libras. Pois é, e eles estão agora com essas moedas todas em baixa. Pois então, você sabe que também os países árabes, muitos deles, estão começando a sofrer com as suas respectivas moedas. Mas eu estava lembrando da libra e do euro. A garotada ganha em libra e ganha em euro. Pois é, mas a libra está sofrendo uma desvalorização forte. E o euro também. Explica, a gente já lhe mudou do dólar para o euro, agora ela tem que voltar atrás. Essa apreciação do ien aí, qual a explicação? É o carry trade, com o perdão da palavra carry trade. O cara tomava empréstimo zinho, porque a taxa de juros zinho estava muito baixa. Os investidores tomavam empréstimo zinho, aplicavam em dólar. Nós, indiretamente, fomos beneficiados também. houve carry trade. Não foi o fenômeno Islândia, isso também? Um pouco? A Islândia? Não, a Islândia foi um outro fenômeno. Pegava a libra e ia aplicar lá em juros mais altos. Sim, ia aplicar lá em juros mais altos. Mas era uma carry trade ali. Um subprime cercado por uma geleira. Um subprime cercado por uma geleira. Gente, que bagunça. E eles se meteram nessa sarabanda. Porque, na Inglaterra, o pessoal fala dos Estados Unidos, na Inglaterra, o endividamento das famílias chegou a um nível maior que o americano, 170% da renda disponível. E as mesmas práticas que foram observadas nos Estados Unidos foram observadas na Inglaterra. O Gordon Brown está sendo celebrado como o pai da atuação, da intervenção mais profícua, mais certeira, mais keynesiana. Mas, no entanto, ele foi um grande incentivador da desregulamentação financeira na Inglaterra. Assim como os que estão hoje aí. Por exemplo, o Rubin e o Lawrence Summers, que hoje estão falando na re-regulamentação, são assessores do Obama. Eles patrocinaram, em 1999, o request anti-impasse da regulamentação, quando votaram aquela lei, Graham-Bly-Ley, eu não me lembro nunca do nome completo dessa lei. Mas foi a lei que permitiu que você criasse os supermercados financeiros e o desenvolvimento dos bancos em toda essa... esse processo de originar e distribuir, etc., ampliaram a desregulamentação. E agora, hoje, tem um artigo do Summers no Financial Times, você leu, dizendo que agora o jogo é a regulamentação. Como se ele não tivesse nada a ver com a história. No começo dos anos 90, ele também. foi no período Clinton. O Clinton está enfiado nessa história. Estou preocupada em voltar para o Brasil e para os nossos telespectadores. Sim, então, os telespectadores estão querendo saber se é hora de comprar imóveis. A Ivete Cipollotti, de São Caetano do Sul, pergunta, nós temos um grande número de imóveis sendo vendidos, uma boa parte dependendo da construção. Como ficarão esses imóveis em relação às vendas? Então, o governo se preocupou com o setor imobiliário e está procurando, na verdade, conter uma possível reversão. O mercado ainda, o mercado viveu um momento interessante nos últimos anos. Você começou a ter a criação de um sistema de financiamento mais contemporâneo dos imóveis, a criação dos fundos, na verdade, muitos fundos estrangeiros vieram para o Brasil. É muito perigoso que você tenha uma reversão, eu acho correta a atitude que o governo tomou, de, inclusive, não só permitir o financiamento, como segurar as empresas que ficaram ilíquidas, porque muitas se exageraram na compra de terrenos, etc., ficaram ilíquidas. Então, é preciso cuidar. Esse mercado, por exemplo, é um mercado que você precisa cuidar, porque nós não chegamos aos exageros americanos. Ainda você tem um espaço grande para que esse mercado de imóveis possa se expandir e também o endividamento das famílias não é absurdo, de modo que as impeça de comprar. Espero que as medidas consigam segurar o mercado de imóveis. Quem comprou na planta e está no meio do pagamento, está em vias de receber o imóvel, sei lá, daqui a um ano, corre o risco de ver se essa obra, na melhor das hipóteses, muito atrasada ou não? Eu não sei te dizer, porque eu não diria que isso está uma coisa iminente. O mercado de imóveis, até porque você aumentou, digamos, a participação da própria caixa na aquisição de empresas, se for o caso, teve muita gente que achou ruim, ou no financiamento desses compradores. Eu sou do conselho de uma empresa imobiliária, não vou dizer o nome para não fazer, mas eles estavam preocupados em você, na verdade, financiar os compradores finais também. Você permitir que o crédito flua para os compradores finais, porque não há um grau de endividamento excessivo que impeça daqueles que não têm imóveis possam comprar. Professor, falando um pouco do futebol e de política, o senhor é muito amigo e colega do governador José Serra, palmeirense José Serra, e hoje conselheiro do corintiano presidente Lula. O senhor acha que a relação entre os dois está melhorando? O senhor vê ali que o senhor possa servir até como um meio campo ali entre os dois numa possível sucessão presidencial? não, eu não tenho nenhuma intenção de me atribuir tal importância, nem devo me excluir nessas questões, porque eu, na verdade, sou amigo dos dois de muitos anos, e acho que eu não devo usar isso como forma de influir nas decisões políticas dele, eu não tenho esse direito, eles têm os partidos deles, eu não pertenço a nenhum dos dois partidos. Agora, as relações entre os dois parecem estar melhorando agora no final do mandato do presidente Lula, o senhor concorda com essa avaliação? Eu tenho a impressão que as relações são boas, entre eles, são respeitosas, são boas, eu acho até que a minha impressão é que o Lula gosta do Serra, o Serra gosta do Lula, mas eles estão em partidos diferentes. Mas o presidente Lula gostaria mais do governador de São Paulo ou mais do governador de Minas, Aécio Neves, ambos do PSDB? Eu não sei se teria que perguntar para ele, eu não sei de quem ele gostou. O senhor falou de medidas do governo e teve uma medida muito polêmica na semana passada que foi a medida provisória 443. Muita gente criticou a forma como ela foi apresentada, primeira coisa, tanto que isso criou muito estresse no mercado financeiro e, de certa forma, contribuiu para que dois dos maiores bancos brasileiros tivessem que antecipar os seus balanços trimestrais. e teve gente também que criticou muito essa parte, essa questão relacionada à estatização, risco de estatização do sistema financeiro. Como é que o senhor vê isso? Eu acho essa, eu quero, vou dizer com toda franqueza, que eu acho essa questão da estatização um equívoco. O que o governo brasileiro fez nada mais foi do que colocar, prevenir, tentar prevenir a ocorrência de alguma, um problema mais grave no sistema financeiro e bancário. A antecipação do balanço teve outras razões, estava relacionado com aquele episódio que nós já discutimos aqui do Pag2 e Leve1. Agora, eu acho que a medida preventiva está corretíssima, ela tem a mesma natureza, a mesmíssima natureza. Eu sei que o teu jornal fez um editorial que o Mino Carter me mostrou hoje. Olha aqui o editorial, eu falei ali, achei que o editorial é um pouco fora do tom, digamos, porque ele atribui assim um veso ideológico que a medida não tem. A medida é uma medida parecida com a que o Gordon Brown fez na Inglaterra e que o Paulson está fazendo. Estados Unidos, por exemplo, hoje, por que os mercados americanos melhoraram? Porque ele injetou recursos da compra de ações preferenciais nos bancos regionais que estavam assim periclitando. Mas foi uma falha de comunicação do governo, então, não apresentar bem essa medida provisória? Vocês são jornalistas? Vocês são mais capazes de avaliar isso se foi uma falha de comunicação do governo ou não? Eu acho que é muito complicado você transmitir certas informações nesse momento. Mas, professor, quando você... Porque o ambiente está... Eu respondo para você. O ambiente está assim, coalhado de supostos conflitos ideológicos. Não se trata de um conflito ideológico, se trata de tomar medidas que impeçam que uma crise como essa progrida. eu acho que tem que ser olhado desse ponto de vista. Se você introduz, digamos, um viés ideológico na discussão, que, na verdade, não é pertinente do meu ponto de vista, outro dia botaram na internet que eu era a favor da estatização do crédito. Eu sou a favor de que o governo tenha um papel importante na condução do crédito. E, se for o caso, o Estado deve usar de instrumentos que possam estimular os bancos, os seus bancos a intervir no sistema de crédito. Porque isso é crucial. E não tem nada a ver com estatização. O Roosevelt fez isso nos anos... em 1933, porque ele tinha que enfrentar uma questão gravíssima. Então, acho que a gente precisa expurgar, escoimar essa discussão ideológica que, ela, na verdade, responde às preferências de cada um, mas eu não acho que você possa transformar a discussão Estado versus mercado, que é uma discussão, a meu juízo, complicada. Não vamos aqui atrapalhar os telespectadores com essa discussão. mesmo porque todos sabem que a experiência de economia de comando e de estatização no socialismo real foi um desastre, assim como está sendo um desastre a ideia de que os mercados podem se autorregular. Quem diz não sou eu. Quem acabou de dizer foi o Brisbane. Durante 40 anos ele acreditou nessa história. Ele disse que me enganei. Eu não sei se ele falou isso merece meus elogios ou minha crítica a mais acerba. Mas ele levou 40 anos para perceber que essa coisa do mercado autorregulado e sobretudo dos mercados financeiros é problemática. Pelo menos problemática. Professor, a gente tem só mais um minutinho e a Carmen aqui tem uma pergunta acho que imprescindível de telespectador para encerrar. Então, o Ronaldo do Rio de Janeiro está perguntando o que é mais fácil a taxa de juros recuar para 5% ao ano ou o senhor vestir a camisa do Corinthians? Eu acho que é mais fácil seguramente que a taxa de juros recuar para 5% ao ano. É absolutamente impossível colocar a camisa do Corinthians ou do São Paulo. Posso até colocar do Vasco que é meu time. E o Palmeiras ser campeão ou não vai, professor? O Palmeiras... É mais fácil a taxa de juros caiu. É mais fácil a taxa de juros caiu ou o Palmeiras ser campeão brasileiro? Não, é mais fácil o Palmeiras ser campeão brasileiro. Vai ser campeão? Não, isso eu não sei. Eu espero que seja. Eu acho que esse campeonato está muito equilibrado, está nivelado, como o pessoal diz, nível técnico, digamos, sofrível, mas todos os 5 que estão aí, amanhã, por exemplo, amanhã não, quarta-feira, vou jogar os 5 que estão ali na beirada. Se o Palmeiras ganha do Goiás e os outros têm maus resultados, o que é provável, o Palmeiras pode voltar ao segundo lugar bem próximo do primeiro. como também o Palmeiras pode fazer o papelão no Parque Antártico e perder do Goiás. Professor, uma pergunta rápida de economia. Vamos voltar. Mais gasto de governo e valorização do dólar. A gente pode ter problemas com inflação? Não creio que a gente tenha problemas com inflação. Acho que a gente precisa mudar, acho que nós temos problemas. E contas externas? Hã? E contas externas? Contas externas, sim, mas é porque nós vamos ter uma contração, isso é uma outra gestão, porque, na verdade, se nós mantivermos sem mexer nos instrumentos de controle de câmbio, se nós quisermos fazer uma aceleração, segurar a economia crescendo quando o resto do mundo se desacelera, nós vamos ter problemas. Ok. Professor, eu preciso interromper o senhor agora porque o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Roda Viva. Tomara que as suas previsões, que até que deram uma animada na gente, estejam corretas sobre a crise e, não sei da sua parte, também sobre o Palmeiras e sobre os juros de 5%. Não, mas todas as previsões têm um pouco de... Os economistas não dizem, todas as previsões têm um pouco de torcida. É verdade. Obrigada, professor, pela sua presença aqui. Gente, obrigada, obrigada aos twitteiros. Na semana que vem, na segunda-feira, às 10h10 da noite, tem mais um Roda Viva. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto